Música Mas tô perto com toda a vida Com toda a sabedoria E todo tempo quando vem pra mim é pouco pra dançar com meu dedinho pra sala de fogo. Nós tô lembrando quando vem pra mim é pouco pra dançar com meu dedinho pra sala de fogo. E todo tempo quando vem pra mim é pouco pra dançar com meu dedinho pra sala de fogo. Enquanto o pole vai tocando, vai jogando, vou dançando e vai dizendo que eu sou bem pra ela só. E ninguém nota que eu vou lhe conversar, vocês vão ganhar uma torta que foi pra ela só. Mas todo tempo quando vem pra mim é pouco pra dançar com meu dedinho pra sala de fogo. Mas todo tempo quando vem pra mim é pouco pra dançar com meu dedinho pra sala de fogo. Mas todo tempo quando vem pra mim é pouco pra dançar com meu dedinho pra sala de fogo. Onde tem o pão de vergonha Com o pão de saco de leitinho Com a maçada de fogo Tá bom? Essa hilária abriu a porta aqui E disse que ficou bacana Terra de cerro, quem tem o olho é rei, né? Ele disse que passa Ele disse que passa Cê é marra, pai Cê é marra, pronto aí Eu quero saber se ele dá uma nota boa pra gente Vamos fazer o teste agora? Mas só a hora de terminar mesmo, sincero